Pessoal, estamos aqui, ó, em torno da barragem Rio São Bento, tá? É um local maravilhoso. Vê se não a vista bonitão. Essa vista, nossa. Estamos aqui passando as férias, né, gente? Férias merecidas, né, vó? É. No hotel fazendia rural. É diferente, né, de como a gente tá na praia, né? Bem divertido. Aqui é melhor, né, porque tem contato com os animais, né? Eu tenho um pouco de receio do cavalo, mas agora já tô me sortando mais. Não, mas os animais tá tudo certinho, vó. Os animais tá tudo bonitinho, né? Ah, eu tô me chamando de animal. Não, vó, não falei isso. Ah, não. Gente, ó, o hotel fazenda aqui, rural, bem legal. Tem vaquinha pra gente dar oida e a lente. É, é, é. Tem um monte de bichinha que a gente já viu, né, vó? Tem, tem, tem. Vamos mostrar pra vocês aí tudo no videozinho aí, tudo bem legal. Eu vim, ó, igual roceira mesmo, ó. De chapéu, de bota, né? Olha como é que eu tô. Tô uma figura certa, não tô? Divertido aqui, né, vó? Nossa, a gente gostou bastante, né, vó? E aí tu vem de óculos escuros pra quê? Pra ficar bonito, né, vó? Na filmagem aqui, ó. Gente, quem me desejar um feliz ano novo? É, um feliz ano novo. Feliz ano novo? Um feliz ano novo, abençoado, tá bom? Pra todos os clientes. Muita saúde. É, as pessoas que não conhecem nós, tem desejo de conhecer. Que a gente, no seu sonho, que um dia você vai conhecer o Perninha e a vovó, tá bom? Aqui, aqui, aqui. Vovó, tá bom aí, vó? Tá bom em cima, tá bom? Tá bom em cima? E tu? Tá tudo certinho, vó, aqui. Tá tudo assado. Tá maravilhoso, velho. Tá maravilhoso. Tá com o fiofó todo assado. Tá com o fiofó todo assado. Vó, não pode falar isso aí, vó. Não pode, fiofó não. Não pode, fiofó não. Fiofó não vale. Gente, ó, tá tudo certinho aqui, tá bom? Tá. Abraço, bom beijo, bom beijo. Beijo, obrigado pelo inteligimento que você interige nós. Curte, compartilhe, tá bom? Muito obrigado. E um feliz ano novo, abençoado. Tchau, vó, tchau. Próspero e abençoado por Deus, tá bom? Beijo.